Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Doutor Eterno, vos louvamos Cristo, que revelais a salvação aos povos. Só vós, Senhor, tendes palavras vivas, que nos dão vida e geram homens novos. Nós proclamamos o pastor do orbe, que vós do alto confirmais a esposa. E suas palavras, pelas paz constante, está no mundo como luz radiosa. Também nos vestes refugientes servos, que resplandecem como estrelas de ouro. Amém. 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 Enquanto sou justo na sentença e quando é reto o julgamento, o que fazeis? Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria, aspergi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de Vossa face, nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Na morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará Vossa justiça. Abre meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará Vosso amor. Pois não são de Vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rigidais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por Vossa graça, reconstruí Jerusalém e os Seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em Vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Foi contra Vós, só contra Vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas Pois pecamos contra Vós Os meus olhos, noite e dia, choram em lágrimas sem fim Pois sofreu um golpe horrível Foi ferida gravemente A virgem filha do meu povo Se eu saio para os campos Se eu saio para os campos Eis os mortos a espada Se eu entro na cidade Eis as vítimas da fome Até o profeta e o sacerdote Até o profeta e o sacerdote Perambulam pela terra Sem saber o que se passa Registastes por acaso Ajuda inteiramente Por acaso a vossa alma Desgostou-se de Sião Porque feristes vosso povo De um mal que não tem cura Esperávamos a paz E não chegou nada de bom E o tempo de erguermos Mas só vemos o terror Conhecemos Conhecemos Nossas culpas E as de nossos ancestrais Pois pecamos contra Vós Por amor a Vosso nome Ó Senhor Ó Senhor Não nos deixeis Não deixeis que se profane Vosso trono glorioso Recordar-vos ó Senhor Não rompais Não rompais Vossa aliança Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Conhecemos Conhecemos Nossas culpas Pois pecamos contra Vós O Senhor O Senhor Somente Ele É nosso Deus E nós somos O Seu povo E Seu rebanho Aclamai o Senhor O Senhor O tempo inteira Servi ao Senhor Com alegria Ride a Ele Cantando jubilosos Sabe que o Senhor Só Ele é Deus Ele mesmo Nos fez E somos Seus Nós somos Seu povo E Seu irmão Entrai Por Suas portas Dando graças Em Seus átrios Com hinos De louvor Dá-lhe graça Seu nome Bendizei Sim É bom O Senhor E nosso Deus Sua bondade Perdura Para sempre Seu amor É fiel Eternamente Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Amém O Senhor O Senhor Somente Ele É nosso Deus E nós somos O Seu povo E Seu rebanho Aprendi a sabedoria Aprendi a sabedoria sem maldade e reparto-a sem inveja Não escondo a sua riqueza É um tesouro inesgotável para os homens Os que a adquirem atraem a amizade de Deus Porque recomendados pelos dons da instrução Que os povos da terra proclamem a sabedoria dos santos Que os povos da terra proclamem a sabedoria dos santos E a igreja anuncie cantando os louvores que eles merecem A sabedoria dos santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Que os povos da terra proclamem a sabedoria dos santos Quem é sábio brilhará como luz no firmamento Quem ensina a multidão os caminhos da justiça Fugirá como as estrelas pelos séculos eternos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nos servamos sem temor Em santidade e a santidade Em santidade e em justiça de antideio Enquanto perdurar em nossos dias Serás confeta do altíssimo homem lindo Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para lidar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Que guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre a mim Quem é sábio brilhará como luz no firmamento Quem ensina a multidão os caminhos da justiça Fugirá como as estrelas pelos séculos eternos Agradecemos a Cristo, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através de vossos representantes na terra Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Ousamos dizer Agradecemos a Cristo, o vosso rebanho 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 de vida nossa sim que nos emitimos de vitória e nos nos e que nos nunca tenta sofrer ser liberados amados concedem-nos Pai Todo-Poderoso que celebrando a festa de São Boaventura aproveitemos seus preclaros ensinamentos e imitemos sua ardente caridade por nosso Senhor Jesus Cristo o vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Abençoe-vos Abençoe Deus espéte a brengua-vos . Ah